A Câmara Municipal encerrou as atividades legislativas na sessão ordinária desta semana, que ocorreu ontem, dia 19. Esse foi mais um ano do vereador Cassiano Maia à frente da Casa de Leis. A nossa equipe de reportagem conversou com o presidente da Câmara para fazer um balanço do poder legislativo em 2023. O repórter Emerson William tem mais informações. A terça-feira, dia 19 de dezembro, foi marcada pela última sessão ordinária da Câmara Municipal no ano de 2023. E sobre este assunto nós vamos conversar com o presidente da Câmara, o vereador Cassiano Maia, que vai fazer um balanço para a gente de como foi este ano para a presidência e para os vereadores também. Vereador, como que foi aí, faz uma retrospectiva, um balanço de projetos aprovados pela Câmara neste ano, o que foi mais importante, o que a Câmara avançou no ano de 2023? Bom dia a todos. Realmente, hoje, dia 19 de dezembro, estamos aí encerrando nossa última sessão ordinária do ano. E realmente o compromisso principal com a população traslagoense, com a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, é realmente de nós, vereadores da base, colocarmos em pauta todos os projetos e não desacelerar toda a evolução e toda a gestão nesse contexto. Realmente fizemos aí uma aprovação de praticamente 160 projetos de lei no dia de hoje, uma correria para que a gente consiga fazer toda a limpeza de pauta e não deixar que Três Lagoas lentifique por causa da nossa Câmara Municipal. Uma gestão que realmente vem aí a contento, dando e entregando muitos serviços, muitas obras a todos os munícipes. E é dessa forma que a gente pensa e a gente sempre pensou desde o início da legislatura. Durante 2023, o que o senhor pode destacar? Que a Câmara contribuiu para o desenvolvimento de Três Lagoas e também em parceria com o Poder Executivo. Bom, além de votarmos todos os projetos importantes do Executivo aqui, como uma gestão interna, como presidente da Câmara, fizemos da nossa Câmara aqui, eu acredito, a implantação da energia solar. Essa energia solar realmente vai nos propiciar uma economia grandiosa. Isso foi muito importante para a Câmara Municipal, sob gestão, sob processo licitatório, de forma adequada. Fizemos, como todos sabem, vários projetos, projetos que são do vereador, da gestão, do presidente da Câmara, estar aqui empenhado em votar. Mas a população traslagoense precisa valorizar essa legislatura da nossa Câmara Municipal, porque fizemos duas ações que são muito difíceis de serem feitas. Fizemos a redução de 17 vereadores para 15 vereadores, com isso fazendo uma economia desses gabinetes, diminuindo um pouco a máquina pública, para poder ainda mais ajudar todo esse processo de orçamento público. E fizemos também a redução do duodécimo, que antes a Câmara Municipal receberia 6% do orçamento, fizemos uma redução para 4%. Com essas economias de redução do duodécimo, para a nossa gestão da Câmara Municipal, redução do número de vereadores, nós vamos conseguir fazer o subsídio da taxa do lixo para a população traslagoense. E com isso, quem ganha é o munícipe traslagoense, sob responsabilidade da Câmara Municipal, da presidência, da mesa diretora, que realmente vê a importância de nós estarmos juntos, trabalhando com coerência, com rigor, com disciplina, e com cuidado no erário público. 2023 foi mais um ano do senhor à frente aqui da Casa Legislativa de Três Lagos. O ano de 2024 será provavelmente o último devido ao ano eleitoral, ainda não sabemos como vai ser 2025. O que a Câmara, o que o senhor pretende avançar com a Câmara para o ano que vem? Quais são os seus objetivos? O que você já conversou com os vereadores já para o ano de 2024 aqui em Três Lagos? Realmente queremos para 2024 entregar um modelo de gestão de presidência da Câmara, trazer o papel fundamental do vereador de fiscalização, mas de harmonia com um executivo que dá certo, fazer com que realmente a gente faça a entrega de situações que possam realmente aprovar e fazer com que Três Lagos cresça mais. E no âmbito da gestão interna, que a gente sempre consiga fazer economia, que a gente sempre cuide do erário público para que a gente consiga transferir essas economias para a população. Isso é muito importante, como todos viram, durante todas as legislaturas, a gente fez as devoluções na crise do coronavírus, fizemos devoluções para cirurgias otorrinolaringológicas de crianças, fizemos devolução para a construção de leitos hospitalares. Então é muito importante você ter esse compromisso de economia e de cuidado com o dinheiro público para que você consiga pegar essa economia e entregar à população, e não fazer gastos abusivos, supérfluos, e que você não consegue justificar por que você é um homem público e está cuidando da população. Muito obrigado pelas informações, presidente. Então, acabamos de ouvir o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, a respeito do balanço do que foi o ano de 2023 no Poder Legislativo. Eu volto com vocês aos estúdios.